Eu morri sozinho pela rua Valei com as estrelas e com a lua Sempre no lado da praça Tentando te esquecer Acorneci o sonho com você Não saio você ver provocante Me deu mesmo doce que me abraçou E bem na hora cá, no ponto alto do amor Já era de um guarda minha condom Seu guarda, eu não sou magadinho Eu não sou delinquente, sou um cara galente Eu dormi na praça, que você vai esquecer Ai, bebê Seu guarda, seja meu amigo Eu não sou de player na praça, tudo morrido Mas não me deixe Que você vai esquecer